Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certo? Hoje é sábado por aqui, agora já são umas 3 horas da tarde, quase 3, e a gente chegou faz bem pouquinho tempo, a gente foi um pouquinho antes do meio-dia mais ou menos, numa floricultura pra ver umas coisinhas que eu precisava pra comprar pra arrumar minhas plantas, já vou te mostrar, comprei, e daí a gente passou numa loja de 1,99 pra ver também umas coisas que eu tinha anotado, conforme as coisas vão faltando aqui em casa, assim, ou não que falta, mas que eu vejo necessidade, sabe, eu vou fazendo uma listinha, que daí quando a gente vai numa lojinha dessa, a gente sabe o que comprar, né, não fica trazendo um monte de pote de plástico, que nem precisa, e enchendo os armários da cozinha. Aí a gente passou nessa lojinha, na verdade o Xande ainda que foi, que comprou, eu só dei a listinha pra ele, porque a Liz tava dormindo, daí eu não queria tirar do bebê conforto. Daí é isso, gente, chegou agora, eu vou te mostrar, a gente passou numa confeitaria que tem em Nova Trento, pra quem, né, faz, vem passear pra Nova Trento, pra Brusque, esse lugar é bem gostoso, é bem legal de ir, é Marta Fresner, Fresner, eu nunca sei o nome direito, mas eu posso colocar aqui o nome pra vocês, é uma confeitaria bem legal, daí a gente não gosta de comer nos lugares assim, né, mas a gente passou lá, comprou e trouxe pra comer em casa. E daí é isso, gente, esse vai ser um pouquinho na sábado, eu vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem, já queria aproveitar e agradecer, enquanto o Xande tava na loja de 99, eu tava no carro com a Alice, peguei o celular pra ler os comentários do vídeo que foi ao ar hoje, hoje foi ao ar o vídeo que eu gravei na quinta, que é um vídeo que é só musiquinhas assim, que eu não falo nada no vídeo, e os comentários de vocês são tão lindos, tão fofos, chorei lá no carro lendo os comentários de vocês, muito obrigada pelo carinho, tá, muito obrigada pelo carinho e pela amizade que a gente tem nesse tempo aí de canal, muito obrigada mesmo. Agora vamos lá, eu tenho que colocar roupa de cama na minha cama que eu tirei hoje de manhã, porque eu geralmente troco toda sexta-feira roupa de cama e eu esqueci de trocar ontem, mas daí hoje eu já tirei antes de sair de casa, vou colocar roupa de cama nova e também quero dar uma ajeitada no quarto da Alice, que eu nem arrumei também a cama, tá uma baguncinha, que eu arrumo toda manhã, porque a madrugada eu geralmente uso, né, pra amamentar e tudo mais, essas coisas. Ó, o lugar é esse daqui, ó, é Marta Frenner, eu acho que é, né amor? Acho que é Marta Frenner, fica na Clara Iba, Nova Trento, é chegando em Brusque, entre Brusque e Nova Trento. E o Chante comprou as duas coisas mais, digamos que tradicionais deles. O strudel, que tem o strudel de banana e de maçã e aqui a torta, que é a torta de suspiro com morango, olha isso. Deus, a gente comprou os dois pra gente tomar café. Esses que são os mais tradicionais, assim, deles. Ó, gente, saí pra comprar a plantinha pra ir aqui no armário, né, na Cristaleira Nova. E a gente comprou essa aqui, é uma jiboia, acho que a jiboia é verde, né, ele falou. Ele falou o nome lá da jiboia que era, porque tem um monte de tipo de jiboia, né. A gente comprou essa, olha que bonita que tá. E jiboia é uma plantinha pra ter dentro de casa, né, ela é perfeita pra ter dentro de casa. Precisa de pouca manutenção. E essa tá bem bonita. Tá quase precisando podar já. Bom, e aqui na cozinha eu já tenho essa jiboia aqui, né. Ela também é jiboia, só que é outra espécie de jiboia, né. Ela também tá bem grandona. Ela tem esse ramo pra cá e esse pra cá, ó. Eu também tenho que podar. A gente poda e daí a parte que a gente pegar da poda a gente consegue fazer uma muda, né. Toda pasta tá quase no chão já. Daí o chão a gente deu a ideia, né, pra gente botar essa aqui na Cristaleira e aquela nova botar aqui. Ó, e daí eu tô querendo colocar ela ali, né. Então eu não vou colocar a que a gente já tem, ó, que a gente comprou. Gente, deixa eu te mostrar as comprinhas, né. A gente comprou bastante coisa pra organizar aqui a Cristaleira que a gente montou, né. Então a gente comprou esses porta-talheres, ó, esse. Esse daqui. Esse daqui, ó, ele é tipo um pote marmitinha, né. Ó, eu encontrei divisórias, mas a gente também comprou pra organizar os talheres de sobremesa. A gente acha que vai caber aqui. Mas vamos ver. Daí quando eu organizar, daí eu mostro pra vocês. Esse aqui é um organizador de pratos, ó, pra dentro do armário. Olha que bonitinho. E é da marca Stoff. Essa é uma marca bem boa, eu conheço. Ela é a marca do nosso escorredor de louça de madeira com aço. É bem boa essa marca. Um kit colheres de medida, né, porque as nossas já estavam muito velhinhas. Daí é uma xícara, uma xícara, um quarto de xícara, essas coisas assim, né. Aqui em cima vem escrito, ó, um quarto de xícara ou 60ml. E um cesto organizador, aqueles de telinha, ó, que eu quero organizar, deixar as roupas pra passar. Aí tudo que é pra passar vai ficar nesse cesto aqui. O bom, como ele é assim dobrável, eu consigo depois que já passar tudo, dobrar ele e colocar ali na lavanderia dentro do armário. Então a gente também comprou um pratinho pra planta. Lá na loja de plantas a gente comprou dois desse vaso assim, ó, que é pra pendurar. Acho que a gente quer pendurar ali na varanda as minhas chamambaias, mas primeiro eu preciso restaurar elas, coitadas, porque elas estão mortinhas. Esse vaso aqui, ele é bom. Eu comprei um pra minha peperomia também, porque tá vendo como ele tem o prato já junto, ó. Ele tem o prato, o prato ele sai em rosca e ele é bom por isso, porque daí você já molha e ele é pra ficar pendurado, né, porque não tem como deixar o prato pendurado, né. Então esse aqui ele já vem o prato assim acoplado, ó. Daí vem as correntinhas também e comprei um assim grandão pra colocar uma suculenta que eu tenho, que ela é bem grande, daí eu quero transferir ela pra esse vaso. Bom, agora eu só vou ver qual jiboia eu vou colocar aqui na cristaleira e o resto das plantas eu vou organizar amanhã, daí eu acho que amanhã. Daí eu mostro pra vocês, tá? Vou começar tirando essa parte aqui, que não precisa, mas com cuidado pra ela não estragar, né. Colocar e daí vocês comentam aqui qual vocês preferem, qual vocês acham que ficou melhor, tá? Só que tem que cuidar que senão ela vai mexer na porta, entendeu? Ó, gente, gostei dessa aqui. Daí vocês me contam aí, essa aqui é a que a gente já tinha, né, ou se vocês gostam daquela que era mais pompolhuda que a gente comprou agora. Por enquanto eu vou deixar essa. Daí o que que eu vou fazer? Ela tá bem comprida, né, essa minha. Eu vou podar até, perguntei lá pro moço da floricultura, ele me explicou. E daí eu vou podar ela, que ela tá bem comprida. Quem gosta de planta, que tem conhecimento aí de pó, dessas coisas, me explica aí também, me dê dicas, tá? Por enquanto tá assim, gostei dessa aqui. Eu amo a folha dessa, dessa jiboia. Olha que linda. Ó, aperfeiçando essa folha. E daí onde tava ela, a gente colocou essa nova, ó. Gostei, amor, tu gostou? Gostei também, ó. Não impede aqui, não machuca ela ao pegar os potes. E ficou verdinho aqui nessa estante que eu também amo. Tem que arrumar aquela prateleira lá que tá uma bagunça. Mas ficou assim. Tchau, tchau. Vim te mostrar que o Xande organizou essa gaveta, ó. Que bonitinho que ficou. Essa aqui é a gaveta que fica aqui na cristaleira. Daí ele colocou esse organizador que ele comprou, coube bem certinho na lateral, ó. E daí ele colocou aqui os garfos e colheres de sobremesa. A gente tá usando o nosso faqueiro agora, né? Ô, amor, tu sabe pra que é essa colherona aqui comprida? É pra comer... Sorvete? Não, é um milkshake. Um milkshake não é. É, é sundae. Tipo aquelas taças grandes, sabe? Ah, que chique! Tá bom. E qual que é a diferença desse garfo com três dentes pro garfo de quatro dentes? Um deve ser pra bolo, né? Eu acho que de três dentes é pra bolo. A gente tem um faqueiro com peças que a gente nem sabe como usar, mas, né? Essa gaveta aqui, que é a gaveta da nossa pia, que tem os talheres, né? Que a gente... Garfo, faca e colher que a gente usa normal. A gente também vai mudar. A gente vai tirar esse organizador aqui. E esse outro organizador aqui, ó. Esse daqui, ele coube bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Assim. E cabe dois dele. Cabe um aqui e cabe outro lá. Então a gente vai colocar dois dele assim. Um pros talheres do dia a dia. E outro daquele lado lá pra gente colocar alguns talheres maiores. Alguns outros tipos, assim, de faca, de coisinhas, sabe? Pra livrar um pouco. Essa gaveta aqui de baixo, ó. Que tem bastante coisa, né? A gente vai dar uma separada. Essa gaveta aqui eu tô sempre... É, tá sempre essa bagunça. Mas eu tô sempre, assim, vendo o que a gente usa. E aqui, as coisas que tem aqui, a gente usa mesmo, sabe? Mas essas gavetas de talheres grandes é sempre assim, né? Quem é verdadeiramente sábio, usa poucas palavras. Quem tem entendimento, controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Olha o barulhinho de chuvinha lá fora. Começou uma chuva agora à noite. Olha a nossa jantinha. A gente vai comer... Aqui tem polenta e tem frango também. Esse aqui é franguinho empanado. A gente faz na fritadeira sem óleo. E esse aqui o Xande fez. É tipo um molhinho, né amor? Com maionese. Maionese, requeijão e mostarda. Maionese, requeijão e mostarda. Essa aqui vai ser a nossa sobremesa. E eu tô aqui com meu tapete. Que eu tô firme e forte fazendo. Tá quase agora. E vamos assistir a série que a gente tá assistindo. Que é Homeland. E a gente já tá na quarta temporada. E a gente já tá assistindo.